Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, aquele que me segue no canal, o Matuto Zelote. Eu estou aqui numa comunidade, estou aqui em Solidão, aqui é Solidão, não é? Olha aqui o Matuto Zelote aqui nessa tarde, em Solidão, numa comunidade chamada Barro Branco, não é? Que fica numa entrada bem aqui, na entrada pelo sinal, né? E veja aí a casinha bonitinha, essas plantas maravilhosas, lembra da planta que a minha mãe tinha, né? Vamos fazer esse jardim assim. Aí está a dona Aparecida e a jovem? Vitória. Vitória, muito bem. E ali a minha esposa, Cristiane, participando desse vídeo. Esse vídeo, minha gente, ele é muito especial, por quê? Porque eu estou aqui na casa do seu Adeildo, Matuto Zelote, hoje estou aqui na casa do seu Adeildo, pelo sinal, Barro Branco, para fazer essa reportagem interessante, porque há muito eu gostaria de fazer, mas você sabe que para tudo tem um dia, né? Então chegou hoje o dia e nós fazemos essa filmagem. Que mistério é esse? É porque o seu Adeildo, ele é bem requisitado aqui na cidade de Itabira, afogado da Engazeira, Solidão, como aquela pessoa que tem aquele, eu digo assim, o dom de Deus, né? Ele falou o dom das águas e é verdade. Ele tem o conhecimento de marcar poços. Já marcou aproximadamente mais de 100 poços, né? Fazendeiro aí que tinha problema com água. Só em sete anos foi 100. Só em sete anos. Só esse ano, 2020, até agora foi 100. Vamos lá, mas vamos conversar com ele. Então veja bem, gente. E eu trouxe ele aqui. Ele tem esse, eu digo, dom de Deus, essa graça de Deus, né? Para, através dos materiais que ele tem, saber onde tem água no subsolo. Porque aqui no Sertão tem água, muito longe ou muito perto, mas tem água, né? Então, eu vou falar aqui com o seu Adeildo, não é? Boa tarde, seu Adeildo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Como está o senhor? Eu também, e o senhor? Estamos caminhando na benção, né? É, isso. O senhor mora aqui há muito tempo? Mora aqui, eu cheguei aqui no ano de 94. Março de 94. Aqui, 94. É. Ô, seu Adeildo, veja só. Aqui é um lugar pacato, lugar muito bom de morar, né? É bom. O senhor tem sua rocinha ali? É, minha rocinha aqui, trabalhou ao lado aqui, no terreno meu, no terreno do vizinho, né? Agora estou trabalhando socialmente no meu mesmo, né? Muito bem. Ô, seu Adeildo, me diga uma coisa, meu amigo. É, essa, vou dizer assim, esse dom de Deus, né? De poder assim, através de... Mostra os instrumentos aí, por favor, mostre. Olha o instrumento do senhor Adeildo, que ele diz, né? São esses daqui. Esses daqui, né? Tem outro aí que o senhor mostrou? Tem outro. Mostra, mostra o outro. Ah, depois desse trabalho aqui, que eu faço com esse daqui. Ah, mostra o outro. Aí eu tenho esse aqui. Esse aqui é um galhinho de que isso? Esse aqui é um galhinho de goiabeira. Galho de goiabeira, é? É um galho de goiabeira. Muito bem. Aí, esse daqui, eu caço a lateral da água e esse daqui eu faço a base onde é a mestra certa do poço. Aham. Só com esse aqui. Aí o senhor tem assim, marcado, muita gente vem aqui pra... Vem. Vem sempre, sempre dentro do mês, é 10, 12 pessoas. Agora, há pouco mesmo, tá aí, tem 5 meses que eu cheguei de São Paulo. Só de lá pra lá, mesmo esses 5 meses. Num fita só que é a Ilha do Rato. Eu marquei 14. 14. Graças a Deus. O senhor sabe que esse canal, o canal Matuto Zelote, vai ser visto não somente em Pernambuco, mas no Brasil e no mundo todo, né? É verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que o senhor não vai levar mal, porque o senhor é uma pessoa muito, graças a Deus, mas é a pergunta que eu vou fazer, é peculiar a essa forma do senhor trabalhar. Alguma vez o senhor marcou algum poço e, porventura, não deu água? Aconteceu. 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 Aconteceu assim, por causa que eu marquei 11. Sim. 11 porque não deu água, porque a profundidade era abaixo de 100 metros, aí foi cavado 70. Ah. Não dá. Sim. Aí, se estão, outros foram cavados até 80, não deu água, fui chamado até o próximo local e mandei afundar para 104 metros, foi correndo, cortou a venda. Mas aí, homem, o culpado foi o senhor, foi a pessoa que não continuou cavando, mas o senhor acertou, a pergunta era essa. Agora. Justamente, porque assim, todos que a gente, que eu marco, eu falo, por favor, afundiu, eu não sei. Sim. Quem vai dizer, mas conta que a água está aqui, está. Que a água está aí, está. E, graças a Deus, até hoje, os que não deu, porque não foi cavado, nós não mataram. Muito bem, senhor Deus. Porque tem poço que é 60, poço que é 70, poço que é 80. Eu marquei um, que o carro acabou com 90 e não deu um pingo. Eu fui lá, mas arrastei para 114, ele deu 7 minutos d'água. 7 minutos. Muito bem. Olha, então o canal Matuto Zeloto, minha gente, ele é para isso mesmo, mostra essas coisas do sertão, curiosidade do sertão, né? E, graças a Deus, conseguimos achar aqui, pelo sinal, no sítio Bairro Branco 1, o senhor Adeildo, na sua casa, muito abençoado. Senhor Deus, o senhor podia fazer para o canal Matuto Zeloto uma demonstração? Pode. Pode ficar à vontade? Com certeza. Pronto. Então fica à vontade, viu? Isso. O senhor pode dizer como é que faz, como é que... Chega daí, eu vou colocar aqui o gainho, o furo em pó, porque... Pois não. Aí, se o senhor pudesse dar mais um visto aqui para mais fazer, refei o poço. Ah, sim. Sim. Nós estamos vendo o poço, nós estamos vendo o poço já, viu? É porque tem um leão aqui querendo morder. Peraí, vou chegar aí, senhor. O Matuto Zeloto, ele tem problema com cachorro, o cachorro não gosta muito. É. Sim, vamos lá. Aí, se o senhor, meu amigo, essa cena aqui não é uma ofenda muito boa, mas ela combate, né? Se o senhor, eu vou mostrar o trabalho aí, o trabalho disso que está por lá, é assim. Não porque esse poço já foi cavado, mas... Então, ele vai aqui, aí se o senhor, a gente vai aqui, olha, e aqui não deu nada, aqui não deu, aqui não deu, aqui não deu, olha, aqui eles estão, não dá nada aqui. Aí, eu mudo a minha lateral, eu mudo a minha lateral, que é para ele, da reformação. O senhor pode assistir, pode ver o que ele vai fazer, olha, olha. Bem, a gente... Então, aqui, aí se estão aqui, eu marquei, digamos que eu marquei. Eu vou fazer um teste, você tirar lá de poço, que marca o poço, que bate torno, a gente tem com todo o direito a fazer esse trabalho. Ó, se o senhor colocar aqui e ele não vim, não tem água. Aqui, ele tem que fazer aqui, olha, aqui. Aqui, esse tombeio aí, ele tem que vim, ó. Incrível. Entendeu? Os quatro lados. Aí, se estão, essa é a programação desse daqui. Agora, eu vou mostrar para o senhor, esse daqui. A da forquilhazinha. A da forquilhazinha. Essa forquilhazinha, ela está feita, mas não sabe o que ela entra? Mas eu vou fazer o que tombeio trabalhar. A gente, a... Posso chamar ele aqui, com força. Ó. Deixa eu pegar uma função melhor, viu? Vá, agora. Aí, aqui, eu faço isso assim, ó. Aí, o senhor vê onde é que está. Aí, aqui, eu vou, olha. Olha, o senhor veja. Aí, a gente está mais do lado. Aqui, olha, ele já está querendo ir um pouco. O senhor vai ver o negócio. Aí, aqui, ó. Quando eu chegar aqui... Mas, rapaz... Que uma força, né? Quebrou? Quebrou. Quebrou? Quebrou. A varinha seca, mas, rapaz... Quebrou. Se for que tu... E apontando para baixo. É, apontando no lixo. Eu vou de novo, eu encostou a mão por cima, eu vou fazer de novo aqui. Pois não. Olha aí, deixa eu ver, ó. A tecnologia são essas. Olha, ali, aqui. Eu vou de novo aqui. Estou vendo. Olha aí, olha aí. Vê que ela está... Ele está segurando firme, gente. Mas, a varinha está começando a envergar. Olha aí. Olha aí. Eu vou bem devagarzinho, para o senhor sentir. Olha, está vendo aí? Mas, ali, eu tenho um lado, mas, ali, eu vou para o senhor ver. Ele está descendo, ó. Ele está descendo, ó. Olha para aí. Gente, gente... Eu estou olhando ali e não está... Ele não está forçando para descer. É incrível isso aí, ó. Eu estou segurando. Ah, maravilha. Eu não estou segurando. E aí, quer dizer que o poço é aí. Se então, o poço é aqui. Aí, se então... Na época desse poço carruado, foi uma época muito importante, deu muita raiva. Mas, hoje, ele enche. Até se você não dizer 6 mil litros, ele enche daqui. Ele enche daqui. Graças a Deus, né? Se então, são esses o meu trabalho. Se então, dos meus poços, que eu marquei até hoje, o mais caro de turismo, seis. Mas, eu tenho para pegar aqui o poço de oito, sete, cinco, dois mil, três mil, dez mil. O senhor estava me contando outro dia que um cidadão aí, proprietário, cavou três poços, não deu água. Deu não. E chamou o senhor. Fui lá. E o geólogo dele debochou. Debochou. Conta essa história para a gente aí. Aí, se então, ele falou assim, eu cheguei, ele não é daqui, é Serra do Pico. Serra do Pico. Serra do Pico. O homem tinha cavou com os homens lá, cavou três poços. Aí, deu cinco. De Vandalto, fechinho, cavou. Aí, ele deram o meu nome lá, ele vem dos cabos. Eu cheguei lá, olhei o terreno dele, e eu digo, olha, meu amigo, aqui não tem água. E foi? Sua água está toda aqui ao lado esquerdo de sua casa e é pouca. Ele disse, pouca por quê? Eu digo, não, porque eu estou vendo daqui, o terreno é frágil para a água. Fui e marquei o poço para ele. Quando eu marquei, eu digo, olha, esse poço aqui, ele vai dar mil litros d'água com quarenta e cinco metros. Após de quarenta e cinco metros, o senhor não pode descer, porque vai pegar uma pedra cá o senhor perto do poço. Se trouxe o Sebastião. Aí, ele foi aí, cavou. Quando chegou uns quarenta metros, a água subiu, deu mil litros d'água. Ele disse, não, eu vou para cem. Aí, pegou a pedra cá e ele não conseguiu. É, perdeu. Aí, chamou o especialista do Recife, ele veio, olhou o canto e disse, só se você romper aqui cento e tantos metros dessa pedra cá, para poder você pegar, carrega muito, amastar abaixo dessa pedra cá. Aí, aqui, as máquinas não existem, essas máquinas não para aqui. Ele me chamou de novo, eu fui e marquei o outro, perto de uma chaca dele, deu três mil litros. Aí. Tudo no mesmo terreno. Está vendo? Nossa, então. Sr. Adeildo, eu vou agradecer ao senhor pela entrevista que foi feita, muito boa. Isso. O pessoal aqui do nosso canal Matutos Relotes fica agradecido. É uma pessoa aqui do sertão de Pernambuco, solidão. Aqui a localidade é Pelo Sinal, Barro Branco. Barro Branco 1. Barro Branco 1. Pronto, minha gente. Então, eu fico por aqui agradecendo aí ao Sr. Adeildo pela prestação, assim, de formação que ele nos deu. Muito boa. e, Sr. Adeildo, brevemente, né, eu vim aqui para acertar com o senhor. Isso, pronto. E nós vamos fazer outra filmagem lá na Chacra do Zelote. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Viu? Então, fico por aqui, minha gente. Você que gostou, se inscreva no canal, dê o joinha, tá bom? Compartilhe o vídeo e vamos fazer o canal crescer, tá bom? Vou para a semana ter a live do sorteio do chapéu de vaqueiro. Não é esse chapéu aqui não, viu? O chapéu de vaqueiro. Muito obrigado a todos. Fica com Deus. Se inscreve no canal Matuto Zelote. Até a próxima.